Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado um caso vindo da cidade de Bela Vista do Maranhão. O Felipe Ribeiro Gomes, 20 anos, é isso? Já tem passagem pela polícia? Então, o que acontece em relação ao Felipe aqui? Foi um caso onde ele teria agredido, de acordo com a polícia, ele agrediu a sua ex-companheira e também tentou, atentou contra a vida dela e de mais uma pessoa que estava com ela. Essas são as informações da polícia. Conta no boletim de ocorrência que ele estava agredindo a sua companheira, isso por ciúmes, ele assume isso. Felipe, como é que aconteceu essa situação? Eu fui para a festa, nós dois, foi eles três que foram primeiro e eu fui atrás. Aí, estamos na festa lá, eu bebi três cerveja e mais um menino, chamei ela para vir me embora, ela disse que não ia vir agora, eu peguei e vim sozinho. Cheguei em casa, pulou o quintal, deitei na rede. Aí, tinha muito amor de soca lá na rede, lá eu peguei, apá, dormi dentro de casa mesmo. Fui, chutei a porta da frente, entrei para dentro de casa, aí deitei dentro de casa. Quando eu vou sair, eu falei, apá, essa mulher não chega agora, dá quatro e meia, essa mulher não que eu cheguei, eu vou para casa, para calar minha mãe. Quando eu saí, ela é lá, chegando de moto, só ela e o peão. Aí, comecei a bater boca, falei, apá, né, está com três dias, nós estamos largados, só pô, já vai, tu faz isso, aí eu estava com outro já. Aí, eu peguei e me doí, fiquei doído. Pelo cinco anos que eu estou com a revenda marrela, e depois de três dias largados, ela fazia isso comigo, botava outra na minha frente. Aí, eu ia-me embora, aí, quando eu ia-me embora, falei, aí foi ela que foi chegando, aí eu peguei e parei a moto, falei, né, parei, parei, né, diabete, isso é isso, eu falei, por que tu faz isso comigo, só ficar metendo chifre em mim, com outro peão. Você começou com ela? Foi, eu não estou com outro. Você disse o quê para ela? Eu disse que o diabete faz isso, eu estava com três dias, nós estamos largados, ela está botando outro macho na minha frente. Não, não estou com esse menino, não, eu não sou amigo, que amigo sou. E já me falaram, só que ela tinha me falado, que lá no serviço dela, esse cara só bebe lá. De todo dia ele vai lá, só que eu não sabia, não. Então, esse relacionamento dela aí já vinha acontecendo já há algum tempo? Não, ela está com isso, duas semanas que eu trabalho nesse serviço, talvez, ou mais. Você desconfia que ela estava com esse rapaz já? Não, depois que eu vi, eu fiquei desconfiado, peça uma vez, depois, então, eu digo, ela está trabalhando lá, que ela está com esse cara, então. Aí, ela me pegou, quando eu fui, eu me embora, aí eu conheci essas ideias, que eu falei, e agora eu ia aqui, apesar de ela ter me traído com três dias, nós estávamos separados, aí ela pegou, comecei a bater boca, bater boca, bater boca, aí ela foi, pegou um facão para me cortar, eu fui tomar o facão, cortei minha mão todo dia, e tomei o facão dela. Aí, joguei do outro lado da cerca de um vizinho. Você agrediu ela? Não. Aí, eu joguei o do outro lado do vizinho, o facão. Se eu fosse, eu tinha pegado o facão nela e subido nela, não, joguei o facão no mato para ela não me cortar. Aí, o amigo dela também viu e falou, neném, rapaz, tu chegou, bebo, o Felipe está de boa, deixei ele de mão. Não, mas ela ficou brava, brava, depois disso, ele já fez, aí, aí, depois disso, de ajudar ela, ajudar eu, que estava furado já, não, ele foi me cumprir de bicudo, chute, o amigo dela. Você sabe quem é ele? Sei, é meu amigo, sou eu, não precisava de fazer isso comigo, não. É teu amigo? Era, nós era coincidão, nós passamos a festa juntos, eu, ela e o marido, e o namorado dela. Aí, ela pegou, quando eu entrei, ela tacou essa facada em mim. Aí, eu peguei, quando eu caí no sofá, ela tacou do outro lado. Aí, eu peguei assim, empurrei ela para não me furar, ela estava com a faca na mão, aí, foi a hora que ela viu o sangue derramando. O que foi que eu fiz com o Felipe? O que foi que eu fiz com o Felipe? Aí, pegou, jogou a faca no chão, e a amiga dela estava puxando ela. Aí, o cara pegou, começou a me dar bicudo e morro. Aí, você pegou a faca? Aí, a faca estava abrindo no chão, aí eu fui pegar a faca, ele segurou no meu meio, assim, no meu, para me atracar, para eu não pegar a faca. Quando ele me atracou, assim, aí eu peguei a faca e tacou assim para trás. Furou ele? Furou, não sei se foi na costa dele, eu fui na barriga dele. Não sei que furou ele. E como foi que a polícia te prendeu? Aí, ele saiu correndo. Ele saiu correndo, eu fui para casa. Quando eu fui chegar na porta de carro, eu caí, não aguentei mais não, eu caí no chão. Aí, quando eu acordei, eu estava em cima da cama lá de casa. Aí, a mãe, Filipe, bora lá para o hospital? Eu falei, não, não, para o hospital não, senhor, não vou não, não queria ir mesmo não. Aí, a polícia chegou, bora, eu te levo. Não, senhor, não vou não, bora, senhor, eu tenho que ir, tu está todo furado, aí eu corro embora. Aí, eu entrei na viatura, aí a polícia me levar para o hospital de Bela Vista. Está arrependido? Estou, arrependido demais. Nunca passou aqui pela delegacia? Não, ainda não, nunca não, é a primeira vez. E agora, depois dessa situação, vai reatar com a mulher, vai acabar com tudo? Não, não, senhor, eu não vou morrer não, essa mãe só quer precisar de me matar, estou todo cortado, cheio de cicatricar essa mulher. Olha aí, toma esse golpe de facão aí, toma esse golpe de facão aí, ó. Você não quer mais conversa com ela? Não quero mais nada, senhor, tem um monte de menino que é afim de mim, eu sou apaixonado por ela, mas não dá certo mais não. Você é apaixonado por ela? Sou. E se ela quiser voltar? Mas eu não quero mais. Quer mais de jeito nenhum? Quero não, porque eu não vou morrer. Só ver apanhando. Muito bem. Está aqui a situação do Felipe. Conta de ciúmes acabou se envolvendo nessa confusão. Ele foi enquadrado por tentativa de homicídio, está aqui também cortado, dois cortes aqui na altura do peito. De acordo com a polícia, ele agrediu a sua ex-companheira, que ele disse que não quer mais conversa com ela, não quer mais voltar com ela. Então, essa situação aqui na Delegacia Regional de Santo Inês. E o Felipe Ribeiro Gomes vai ficar à disposição da justiça.